Tailoncidez.com.net Chora cachorros Só quem perdeu um grande amor Porque não soube dar valor E chora como eu E chora como eu Que pena que o tempo não volta atrás Pra consertar os erros que a gente faz Volto em outros caminhos Eu continuo sozinho Continuo sozinho Continuo sozinho Sozinho Eu juro que tentei mudar Pra te reconquistar Mas continuo sozinho Trancado num apartamento Coração vazio Sem amor e carinho Que pena que eu não dei valor Continuo sozinho É, se não der valor a fila anda, né? Aí o coração chora, menino! Só quem perdeu um grande amor Porque não soube dar valor E chora como eu E chora como eu Que pena que o tempo não volta Que pena que o tempo não volta atrás Pra consertar os erros que a gente faz Volto em outros caminhos Eu continuo sozinho Eu continuo sozinho Continuo sozinho Eu juro que tentei Eu juro que tentei mudar Pra te reconquistar Pra te reconquistar Mas continuo sozinho Trancado num apartamento Trancado num apartamento Coração vazio Sem amor e carinho Que pena que eu não dei valor Continuo sozinho 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 Sozinho